O seu menino, avisa que esse mundo dá várias voltas, avisa que eu cheguei, ui Quando eu tinha moto, ela me dava gelo, eu não queria bagunçar o cabelo Mas o mundo gira, o mundo dá voltas, vendi minha moto pra comprar um Corolla Ela pirou, ela pirou, quando entrou no Corolla do amor Ela pirou, ela pirou, quando entrou no Corolla do amor Vem comigo assim ó, vem, vem O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Vai DJ, o carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim E é com imenso prazer, que eu convido pra cantar comigo, meu parceiro Dan Ventura E os meninos, essa foi das minhas nós Vendi minha moto, ela me dava gelo, não queria bagunçar o cabelo Mas o mundo gira, o mundo dá voltas, vendi minha moto pra comprar um Corolla Ela pirou, ela pirou, foi quando entrou no Corolla do amor Ela pirou, ela pirou, ela pirou, ela pirou quando entrou no Corolla do amor Vem comigo, vai O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Eu bem que te avisei Valeu meu parceiro Dan Ventura, os toques da rochadeira Valeu Léris, valeu Fantasinha, tamo junto Valeu Léris, valeu Fantasinha, tamo junto